No Cordel Sanfone e Viola desta semana, o poeta Paulo de Taço recebe o poeta e radialista de Deus Salles para uma conversa sobre rádio e poesia, além de muitas histórias durante seus anos de profissão. Não perca o programa! É neste domingo, às 9h05 da manhã, no canal 180 da Brisa Net. Esta é uma parceria com a TV Câmara de Fortaleza. Legenda Adriana Zanotto